Com o programa Crime e Castigo pela TV Rádio Jornal Mil Norte, nós vamos agora direto para Parnaíba conversar com ele, o mais elegante, Carlos Mesquita. Bom dia, Mesquita. Olá, Renato. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham aqui a TV e Rádio Jornal, tanto pela rádio quanto pela televisão. Falamos direto de Parnaíba, região norte do estado do Piauí, levando até você a informação dessa região. Infelizmente, viu, Renato, a informação que a gente traz hoje é de um trágico acidente. Quando se tem criança, né, ainda mais sendo vítima fatal, é trágico, sim. Então, uma menina de oito anos de idade acabou falecendo na noite de ontem em um trecho da rodovia BR-343, ali, trecho que compreende a conhecida volta da Jurema. A mãe da garota estava pilotando uma motorista, de bicicleta, resolveu entrar, né, na via, saindo de uma via e entrar na rodovia federal, quando foi colhida por um caminhão modelo caçamba. Então, ela ficou ferida. Também o cãozinho que era transportado, o cãozinho de estimação da criança também ficou ferido. Mas, infelizmente, a garotinha, com os ferimentos, a Júlia acabou não resistindo. Você vai acompanhar os detalhes agora na reportagem. Uma colisão entre um caminhão modelo caçamba e uma motocicleta modelo bróis causou a morte de uma criança de oito anos na rodovia 343, na região norte do estado do Piauí. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 15 de janeiro, exatamente na altura do quilômetro 86 da BR-343, no trecho conhecido como Volta da Jurema, localizado na zona rural da cidade de Caraúbas do Piauí. A colisão aconteceu após a motociclista sair de uma via e ingressar na rodovia federal no exato momento em que um caminhão passava. O motorista do caminhão modelo caçamba evadiu-se do local do acidente. A pessoa que conduzia a motocicleta era Larissa Júlia da Silva de Souza, de 35 anos, mãe da criança que perdeu a vida no acidente. Este vídeo mostra o desespero de Larissa após ver sua filha caída no asfalto depois do acidente. A pequena Nidia Júlia de Souza Portela não resistiu aos ferimentos após o forte impacto. Ela tinha 8 anos de idade e estava na moto com sua mãe, levando um cãozinho de estimação, que também ficou ferido. Renato, a perca dessa criança e também a situação em si, o desespero da mão naquele momento ali que a gente imagina, aliás, não consegue nem imaginar o tamanho da dor dessa mulher. Verdade, Mesquita. Meu querido, a gente vai ficando por aqui. Quero mandar um abraço para você e para todos de Parnaíba e região, tá? Tá certo, Renato. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Olha, eu quero agradecer...